Oi galera, estou na praça da Guilherme, aqui ó, na praça da Guilherme, vambora. Oi galera, olha a garota da Guilherme, olha a garota da Guilherme, olha a garota da Guilherme, ou ao 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 Opa, vou sair no Youtube, vou te dar o meu canal Ai mamãe, ai você não saiu no meu canal, todos eles tem, quer dar um tchauzinho? Quer dar um tchauzinho? No meu canal, no meu Youtube, quer? Aí galera, outro meu amigão ai, outro guerreiro ai, os amigos ai do Sr. Francisco, do Maurício, tamo junto Bom dia pro senhor, tá? Tudo bom galera? Tudo ótimo Oi galera Tô aqui, tô aqui Fica ela né gente? Aí ó, tudo limpinho ó, é isso aí, é assim que funciona Ó, tem que tá bonitinha Bom dia meu amor, tamo junto? Ai galera vai E aí galera vai Tô Bom dia, mamãe! Fala, amor! Bom dia, mamãe! Eu quero falar aqui, estou gravando meu canal no Youtube! Dá um tchauzinho aí! Oi! Meu canal Liruguel da Canoeste! Como? Meu canal Liruguel da Canoeste! Olha, estamos juntos, tá? Vai, galera! Daqui a pouco eu volto, tá? Daqui a pouco eu volto! Tchau, tchau!